Quem quiser saber quem sou O lenço me identifica, qual a minha procedência Nas províncias de São Pedro, padroeiro da querência Romeldo Grande, vingando os mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, nos pareirais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade nunca é demais Olá amigos, estou trazendo hoje para vocês o vídeo aula da música querência amada Na versão mais dançante para bailão, que é original, ela é mais lenta Eu estou trazendo ela meio que na versão do Teixeirinha, mas porém mais embalada Porque nos bailes não pode tocar ela muito lenta, tem que ser um ritmo mais acelerado Mas eu tenho essa mesma vídeo aula também na versão mais lenta Na versão de Oswaldir e Carlos Magrão, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Caso você queira, você pode entrar lá e assistir essa segunda vídeo aula também Mas para bailes é bom tocar no ritmo mais dançante, um chatezinho bem animado E uma música muito conhecida, que o pessoal gosta E todo mundo canta junto, todo mundo conhece, então fica mais fácil Então vamos à vídeo aula de hoje Ok, então essa vídeo aula da música querência amada, eu fiz ela na versão mais original Querência amada, mas porém original, mas também trazendo um ritmo mais dançante Mais acelerado, porque a versão original do Teixeirinha é uma versão mais lenta Então hoje, nos bailes de hoje, a gente tem que trazer ela mais acelerada um pouco Eu fiz no outro vídeo, eu fiz ela na versão dos Oswaldir e Carlos Magrão Então lá ela é bem lenta, bem original na versão deles Até vou deixar o link aqui na descrição Se quiser conferir, a mesma música, mas porém na outra versão Então vamos lá, vamos à vídeo aula nessa versão aqui É em Mi Maior, né? Mi Maior aqui e começa aqui Eu fiz na minha, no meu jeito que eu toco aqui, tá gente? Como eu falei, tem muitas versões aí dessa música, né? Um toca de um jeito, toca do outro, né? Mas eu fiz uma versão aqui que eu toco e que eu acho bem legal Que ela fica bem, um pouco mais animadinha assim, né? Então foi lá Aí vai o repito Aí vai o repito Aí vai o repito Aí vai o repito Então é isso, fica bem legal, né? Fica bem, um pouco mais trabalhadinha e bem dançante assim, tá? A mão esquerda é Mi, Si e La, né? Não tem erro, né? Pode ver no início da música, a hora que a gente faz as trocas, né? São trocas fáceis, né? É o ritmo de shot Eu tô usando aqui esse shot no tempo de 144 Mas, como eu sempre falo, o jeito que o shot foi gravado Às vezes pode ser que ele fica no tempo de 70 e pouco, 80 Dependendo da forma que foi gravado Esse aqui é um shot que o tempo dele se ajusta diferente Então tem tudo isso, né? Mas é um shotzinho lento, não é um shotzinho muito rápido, né? Até porque a música em si, ela é mais lenta, né? Ela não é tão rápida, né? Então fica legal É só praticar que dá pra pegar bem tranquilo Então essa é a videoaula de hoje Tchau Tchau